Acesso gratuito à ciência. O Centro de Convenções Oscar Niemeyer, na Universidade Estadual do Norte Fluminense, foi o espaço escolhido para o evento que une pesquisadores de quatro universidades públicas. Estudantes e profissionais da UENF, IFE, UFRJ e UF participam da 16ª edição da Mostra de Extensão. A gente junta a parte da ciência, a parte do ensino, e a gente leva essa informação para a comunidade numa linguagem menos científica, numa linguagem mais popular e a gente então trava esse diálogo com a comunidade de forma a entender também a demanda da comunidade, a visão da comunidade, isso que é muito importante dentro da universidade. Então a extensão é essa parte, ela é essa parte que leva a gente para fora. Na programação estão apresentações orais, palestras e atividades artísticas e culturais. Stephanie e Lívia são alunas no curso de licenciatura da UENF. O projeto de extensão em que atuam as futuras professoras busca tornar a química mais acessível. O pessoal tem essa ideia de que química é uma matéria muito chata, muito difícil, né? E aí pensando nisso, a gente construiu o nosso projeto que é o Conhecendo a Química. O nosso objetivo é fazer revisão e seleção de conteúdo que possa tornar a química mais interessante para qualquer nível de ensino. Então a gente tem a elaboração de um site com conteúdo revisado e selecionado para compreensão, para despertar o interesse da comunidade acadêmica e também da comunidade externa para o interesse sobre química mesmo. Então ali o que a gente fez foi uma reação de neutralização utilizando o vinagre, que é o ácido acético que a gente tem em casa, e o bicarbonato de sódio que também é de fácil acesso em casa, né? A gente só botou o vinagre ali e quando o bicarbonato de sódio entra em contato com o ácido acético ele acontece uma reação de neutralização que é um ácido e uma base e ali ocorre a produção de um sal, que é o acetato de sódio que foi o que ficou dentro da garrafa, água e o gás, dióxido de carbono, que foi o que subiu e encheu a nossa bexiga. Mais de 360 projetos estão expostos nos 5 dias de evento, que é gratuito. Durante o ano, todos esses projetos são oferecidos de graça à população. O IFE preza muito pela extensão pois é como se fosse o retorno da instituição pública para a sociedade não só fechada dentro dos muros Então nós temos projetos em que eles vão até as comunidades e temos projetos em que a comunidade vem até a instituição A mocha também serve para a avaliação dos projetos Se está passando algo que é produzido dentro da UENF para a comunidade de forma geral então, escolas, comunidades mesmo associações de moradores e etc. E como é um projeto de universidade ele tem que ter uma amarração com as pesquisas que são desenvolvidas dentro da universidade e com o ensino Então nós envolvemos alunos da UENF com pessoas que são da comunidade que fazem parte do projeto e que facilitam então a transferência de informações da universidade para a comunidade de forma geral O tema da mostra de extensão deste ano é Brasil e suas diversidades Um exemplo da grande variedade de projetos expostos é o BaseMAT+, que ensina matemática em uma abordagem inclusiva Não é isso, Ellen? Isso mesmo Essa daqui é uma atividade que a gente desenvolveu para fazer com alunos videntes e não-videntes em sala de aula Você quer participar? Ela é de geometria e vai funcionar assim Você vai colocar esse óculos para não ver e eu vou te falar qual é a descrição da figura plana que você vai estar procurando aqui na caixa E aí só com o tato você vai identificando Vamos fazer um teste? Aqui Você coloca A figura plana que você está procurando ela tem quatro lados quatro vértices os lados são perpendiculares e todos os lados são iguais é o quadrado Opa, opa, opa Quadrado, é esse aqui? É isso aí Ah, acertei É esse aqui, não é? É, é isso aí O quadrado Olha aí Ali A mostra de extensão segue até sexta-feira servindo também como um espaço de divulgação científica Também estamos de volta com a Rádio EF falando direto aqui sendo convenções da 16ª mostra de extensão Dessa vez com o professor Anselmo Biasse que é do projeto de extensão Trilha Biotecnológica Obrigado 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 Obrigado